Olá, muito bom dia para todos vocês, é claro, sempre acompanhando a Ateliê TV, como é gostoso começar mais um programa, mais uma semana com muitas novidades e ela está de volta, a Renata Silva trazendo para vocês muitas novidades, em especial uma bolsa que é um tecido Projeto Bolsa da Tela Nipo, que é um sucesso, é muito fácil, é muito rápido de você preparar a sua bolsa, legal para quem quer já fazer e sair vendendo, são bolsas diferentes, assim como ela trouxe no mês passado, não sei se vocês se lembram, os projetos dos aventais, que era só você recortar na medida, já costurar e já preparar as suas peças, com esse mesmo conceito, ela traz este lançamento da Tela Nipo, que são os projetos tecidos também para bolsas. Bom dia, Renata, seja bem-vinda. Obrigada. Legal, né, essa bolsa. Você viu quanta novidade, doutor, e assim, o que eu gostei muito de trabalhar com isso foi assim, a primeira que eu fiz, que é a rosa, é como está escrito aqui nas instruções, porque vem no tecido, vem um passo a passo escrito, estampado no tecido. E depois a gente começou a brincar, montar de outras maneiras, montar com alça, com ferragem, com acessórios, e aí cada bolsa dessa que está aí em cima é o mesmo projeto. Você já foi criando outras... Foi criando, então, está vendo, aquela comprida que está na frente com as alças de couro é o mesmo projeto. Hoje nós vamos fazê-la assim com a alça de couro. Fica lindo, né? Valoriza muito o trabalho, essas alças, né? A alça de couro, a ferragem, dá uma valorizada, porque dá meio que um aspecto de uma bolsa mesmo, de grife, assim, né? Uma bolsa mais industrializada, mas com o nosso toque mesmo. Então, ó, o tecido, ele vem, o projeto, né? Ele vem assim. Está vendo? Aqui nós temos as instruções de como monta ela da forma básica. Vem também aqui, ó, chaveiros, para montar um chaveirinho também, junto com as bolsas. Dá para fazer um composê, dá para vender separado, de repente dá de presente. Então, eu já trouxe aqui, bem adiantado e recortado, para a gente conseguir depois falar da montagem. Então, ó, ela vem, quatro alças dessa. Eu só recortei duas, porque eu vou usar a de couro. Vem o bolso e tudo está detalhado lá no projeto, escrito bolso, forro, não tem nenhum problema de se atrapalhar. O legal é que você não precisa nem escolher os tecidos. Muita gente tem dificuldade, o que combina com o que, como é que eu faço na escolha dos tecidos. É tudo no mesmo projeto, no mesmo método de tecido. Vem o composê, né? Que a gente costuma dizer já montado. E aí, também dá para montar o forro fora, porque o tecido do forro também é um tecido bonito. Então, de repente, se você quiser montar ela, aqui a bolsa, a frente, né? E essa aqui, esse é o bolso externo. Deixa eu dobrar ele aqui, ó. Também fica uma combinação bonita, tá vendo? Sim. Então, dá para usar assim. Essa é a parte externa, bem. E aí, eu já trouxe aqui, algumas coisas bem adiantadas, para a gente poder falar realmente da montagem dela. Ó, o forro, eu já trouxe costurado, que eu vou mostrar aqui na parte da frente. Então, o forro eu já costurei e guardei. Eu vou mostrar para vocês aqui. Essa, ó, é a... O corpo da bolsa, que é a parte da frente. Então, a gente recortou, recorta uma manta. Essa que eu estou usando é a R2, recorta na medida. A gente usa o spray temporário para estabilizar, que auxilia bastante. Principalmente, esse tecido, já é um tecido bem rico, doutor. É, então, eu optei por não quiltar, não fazer o quilte livre nela. Porque, como já é uma estampa super bonita, eu falei, ah, não vou... Não precisou. É, não vou influenciar aqui, não. Vou deixar sem o quilte. E aí, usa uma manta R2, que é uma manta mais estruturada. Ele fica ótimo. Ó, a gente vê que ele já segura bastante aqui. Se fizer alguma prega, como fez aqui, ó, tira. E vem de novo aqui, sem problemas. Tá? O bolso, o que que eu fiz? Uma bainha dupla aqui, ó. Só virei a costura e rebati a máquina. Uma bainha dupla, sem nenhum problema. Não pode ser uma bainha simples, porque senão o tecido vai ficar... Dos dois lados. Assim, e ele acaba desfiando quando você lava. Então, dobra uma vez e dobra duas vezes. E passa uma costura por cima. Ó, centraliza aqui. E... Eu posso vir aqui, ó, e medir quanto tem aqui, ó. Tá 8 centímetros e meio. Pra não correr o risco, né, de ela ficar poucas vezes pra um lado. Ó, aqui tá 10 e meio, tá vendo? Então, isso me dá diferença. Trago mais pra cá. Agora tá certo. Alfineto esse bolso. Esse bolso eu não posso passar o spray. Porque senão ele vai... Depois, não tá na manta, tá direto no tecido, né? Então, eu estabilizo ele com os alfinetes mesmo. Ó. E as alças que são essas daqui, ó. Nós vamos colocar. E também já vem na medida, vem tudo pronto no seu tecido. Tudo pronto, você não precisa medir nada. Você só vai recortar no risco. Quer ver? Dá até pra pegar aqui pra mostrar, ó. Ó. Tá vendo? Ela tem essa bordinha preta aqui. Então, você recorta em cima dela. Tá? Não deixa mais nem menos. E aí tem escrito, ó. Alças aqui no cantinho, ó. Tá? Aqui tem escrito forro, ó. Tudo forro, corpo da bolsa. Não tem como errar. Ah, é. Perfeito. Tá vendo? Então, recorta sempre no risco. Não precisa deixar margem, não. Já tá do tamanho certo. Então, eu recortei duas alças. Eu vou colocar as duas. Direito com direito. Ó. E vou costurar todo o comprimento. Pro modo que eu vou montar ela, duas alças dessa daqui dá pra fazer ela inteira. Tá? Então, a gente coloca aqui. Só vou pôr pra mostrar pro pessoal de casa que eu já trouxe uma adiantada. Um pé de máquina. E aí, dá o retrocesso no começo pra depois não ficar ruim de desvirar. E costura todo o comprimento, ó. Então, eu vou costurar a extensão toda de um lado. Aí, depois, na hora que terminar, vai até o final. Aí, eu venho e costuro aqui do outro lado, ó. A costura dos dois lados, a gente pode usar um alfinete pra desvirar. Ou aquele passo elástico que a gente é acostumado a usar. Ó. Aí, eu uso aqui, pra estabilizar, Dota, um cadarço chato. Que é esse cadarço de algodão, que ele é bem resistente. Então, a alça vai ficar uma alça resistente. Não vai ter problema de você segurar e dobrar. Muita gente usa manta. A manta acaba cedendo um pouco. Então, eu prefiro usar o cordão. Eu vou, com o passo elástico, passar esse cadarço aqui dentro, ó. Esse aqui dá até pra passar sem. Dá uma sustentação maior, né? Uma sustentação, tá? Então, passou ele, não vai rebater, tá? Aqui, não rebate de um lado e do outro. Porque quando a gente... Ela tá solta dentro? É, aqui fica solta, ó. Porque quando a gente colocar ela aqui no lugar, que a gente vai rebater? Senão, vão ficar duas costuras. Então, não rebate a alça. Eu trouxe aqui as ferragens, ó. São duas meia argola ou argola D, mas também tem lá na tela limpo agora essa parte de ferragem e alça. Fica fácil de vocês acharem tudo num lugar só. Vou colocar ela aqui, ó. Na ponta da minha alça, já com o cadarço, né? Dobra a ponta pra fazer um acabamento. E vou passar uma costura. Só uma costura reta que dá um retrocesso. Reforça bastante o retrocesso, porque é onde vai sustentar toda a sua bolsa. Então, precisa dar uma caprichada aí nessa hora. Vou e volto algumas vezes. E a outra argola... Na outra ponta. Eu acho muito legal esses acessórios que você coloca, as argolas, as próprias alças, tudo. Que realmente, ela dá um upgrade, né? Dá uma valorizada muito do seu trabalho. Valoriza muito, assim. As bolsas estavam... Essas bolsas estavam lá no ateliê. Aí, mede, ó, pra ver se tá do mesmo tamanho as duas. Porque, às vezes, na hora de dobrar, a gente dobra um pouquinho mais, um pouquinho menos. Eu terminei de fazer e tava no ateliê, né? Essa daqui. E ela tem um fecho diferente. Você viu, Doutan, esse fecho que tá nela? Eu vi, sim. É. E aí, as meninas falaram, nossa, mas... Aqui, ó. É. Aonde você comprou essa bolsa? Eu falei, não, é o projeto novo que a gente tá fazendo, não sei o quê. Elas, nossa, mas esse fecho só tem em bolsa que a gente compra pronto, tudo. E é bem simples de colocar, não é nada complicado. Ó. Então, eu vou colocar as duas alças aqui. Meço também, ó. 10 centímetros aqui. Aqui também. 10 centímetros. Quando a gente passar essa costura, Doutan, ela vai servir pra apoiar essas alças aqui. E também, ela vai... Essa costura dessa alça aqui vai dar a dimensão de um bolso, porque isso aqui vai virar um bolso. Também aqui no meio, ó. Ela fala do bolso aqui, ó. De repente, você coloca só o celular ou só a sua carteira aqui na parte. Ela fica com seis bolsos, porque em volta também é bolso. Aqui, né? Nas laterais. Isso, dos dois lados. É bom que dá pra... Então, peraí, segura daí, Renata. Até porque a nossa audiência cresce a cada minuto. Que eu quero já aproveitar a nossa audiência pra mostrar justamente esses novos tecidos, né? Que a gente chama de projetos. Que a tela ali por trás. Então, eu deixei aqui, o pessoal da produção deixou até aqui aberto, né? Pro pessoal entender, ó. Que é assim, ó. Ele vem assim, ó. Todo ele na explicação de como você poderá, com esse metro de tecido, preparar a sua bolsa. E são diversos os modelos que a tela ali traz pro mercado de artesanato. Então, você que tá acompanhando o nosso programa, peraí que eu vou mostrar outros tecidos, ó. Deixar aqui preparado. São vários os modelos, repito, essas bolsas que são rápidas e super fáceis de serem vendidas. Vem até o passo a passo, pra que não fique dúvida nenhuma pra todos vocês que estão acompanhando, sim, o nosso programa. É lançamento, é novidade. Tudo que é lançamento é novidade. A gente sempre quer mostrar pra todos vocês. E por final, aqui, mais um dos tecidos dos lançamentos que você já encontra no site telanipo.com.br E também, nas lojas de todo o nosso Brasil, lembrando sempre que a telanipo, além desses tecidos, pra você preparar as suas bolsas, pra você preparar os seus aventais, tem uma linha completa de acessórios. E quais são esses acessórios, doutor? São diversos esses acessórios. Então, tem base de corte, tem aí pra vocês as réguas. São vários os produtos. Tem os alfinetes, tem esses cortadores, o spray, que é sucesso. E muitos tecidos, né? São vários os modelos de tecidos, tecidos exclusivos, que a Telanipo traz pra todos vocês. Tem as linhas. E agora, acessórios pra bolsas. Muita gente falando dessas alças, falando desses acessórios, esses fechos diferentes. Todos eles vocês irão encontrar no site telanipo.com.br. Vocês, lojistas, também poderão entrar em contato através do 011-20817474. E vocês, pra saber a loja mais próxima, pode ligar lá e perguntar pelos acessórios da Telanipo. Quero aproveitar também a nossa audiência e mostrar uma sapatilha que é sucesso, hein? Sapatilha de overlock. Olha só que interessante. Esse acessório, essa sapatilha, serve até em máquina de costura mecânica. E olha só que interessante. Você vem com essa sapatilha, né? Coloca na sua máquina de costura. Pode ser até uma máquina de costura mecânica. Ela já vai cortar e selar ela como se fosse um overlock. Ela faz com que a sua máquina de costura mecânica se torne uma máquina de overlock. Ou você pode ser uma máquina eletrônica. Muito legal. Esse é mais um dos acessórios aí que a gente tem falado bastante ao longo desse ano. Que valorizam o seu trabalho de costura. Aproveitar também, queria mostrar o acessório de bainha também, né? Porque são várias as sapatilhas. Essa é a bainha enrolada. Temos três tamanhos de bainha. Ela já vai selando ela, ó. Ela já vai fazendo a costura dupla desta bainha enrolada. O pessoal que trabalha com pano de cova, pano de prato, toalha. Ela dá um acabamento muito legal. Uma sapatilha muito fácil de você trabalhar com ela. E muitos me perguntam, mas Doutor, eu não tenho nem ideia de como colocar essa sapatilha na minha máquina. Qual é o melhor ponto decorativo? Qual a largura que eu vou trabalhar? Se serve com o ponto reto, o ponto zigue-zague? Aí sim, não se preocupe, porque nós temos aqui, ó, mais de 15 DVDs aqui na nossa bancada, ensinando justamente o passo a passo desses acessórios. Tem com a própria professora Renata Silva, tem com a Lia Pavão, tem com a Camila Martins, agora tem com a Maria Adra, tem com a Taíde de Pizol, com a Priscila Muller, com a Margarete, com a Glenda. São inúmeros os DVDs aí. Tem com a Márcia Baral, de Nossa Rainha do Quilt. Informações 011-3888-1300. O pessoal de São Paulo já sabe, é só ir na rua Turiaçu 1267, lá em Perdizes, você retira a sua máquina de costura e também as suas sapatilhas na hora e até tira todas as suas dúvidas. Você já tá costurando ela, Renata? Eu só costurei uma pra gente adiantar. Doutor, olha isso, que lindo. E essa base é com ímã, né? Essa é aquela base imantada e os alfinetinhos são de urso. Que graça. Falei que dá vontade da gente costurar, quando tem um monte de coisinha fofa assim. Ó, eu só costurei uma aqui pra adiantar, eu vou costurar outra aqui pra vocês verem. É um pé de máquina dos dois lados, né? Um pé de máquina dos dois lados, ó. Então, aqui eu posso aumentar um pouco o ponto, porque é um pêssego ponto, né? Aumentei um pouco o ponto. Certo. Aí eu começo. Daqui da onde eu rebati... Tira o espelho pra não atrapalhar. Pode tirar. Daqui da onde eu rebati aquela parte da argola. E aí, ó, retrocesso. Tem que ter bastante retrocesso aqui, porque toda a estrutura da bolsa vai estar aqui. E eu venho costurando, ó, um pé de máquina. Então, essa costura, ela já vai fazer os bolsos, segurar o bolso no corpo da bolsa, né? E segurar as alças. Ela tem uma dupla função, né? É isso. Porque daí não precisa. Primeiro você segurar, colocar, costurar o bolso, pra depois costurar as alças. Aí eu viro, ó. Eu viro pro lado de cá. E vou passar outra costura reta. Pra você que tá acompanhando o nosso programa, estamos com a Renata Silva ensinando uma linda bolsa, que o próprio tecido é a bolsa, pra que não fique dúvida nenhuma. Um projeto fácil pra você preparar agora, pro final do ano, pra dar de presente pras pessoas que você tanto gosta. É uma peça simples também pra quem tá começando, né, Renata? Muito simples. Só tem costura reta. Você viu, né, Doutor? Não tem muita... Não tem costura curva, aquelas têm medo. É costura reta e é tranquilo. Porque você vai seguindo o que o projeto tá te falando e você monta tranquilo. Tranquilo. Ó. Então eu coloquei aqui e tá preso. Então ela formou os bolsos aqui, ó. Forma o bolso aqui e forma o bolso aqui, que ainda não tá preso. Eu dobro direito com direito. Ó. E aí, com a régua... Eu tô sem a régua aqui, mas a gente vai usar a fita métrica. Eu vou fazer a caixinha de leite aqui embaixo. Então, ó. Alfineto bem. Ponta com ponta, pra dar certo. Arrumo aqui embaixo. Venho aqui, ó. E meço. Quatro centímetros pra cá. Posso já recortar. E quatro centímetros de altura, né? O forro você faz do mesmo tamanho da caixa de leite? O forro também quatro centímetros. Aí você pode fazer, se você quiser ela mais estreita, você pode fazer com três centímetros. Se você quiser maior o fundo, dependendo do que você vai carregar, você pode fazer com mais larga, com cinco. Aqui eu achei muito interessante a medida. Tô até mostrando, pessoal, ó. Quatro centímetros tem essa. Tá ótimo. Uma medida muito legal. Agora aqui, ó. Eu vou passar uma costura reta nas laterais, pra fechar a bolsa. Uma costura desse lado. Uma costura do outro lado. Legal que não precisa se preocupar com as medidas, né? De nada, né? Não. Qual é a medida do forro, qual é a medida da bolsa, porque já vem tudo prontinho nesse tecido projeto. Então, ó, costurei os dois lados. Abro aqui a nossa caixinha de leite, ó. De um lado e do outro. Vou passar uma costura. Sempre dando retrocesso no começo e no final. E aí, doutor, essa parte, que é a parte de fora, eu viro ela pro direito. Ó. Ela já tá pronta aqui, tá vendo? Aí, o nosso forro, que a gente fez a mesma coisa. Costurou as laterais e cortou aqui a caixinha de leite com quatro centímetros. Eu deixei uma abertura aqui pra desvirar. A gente veste nela aqui, ó. Sempre direito com direito, né? Sempre direito com direito. Acerta bem os cantos, ó. Desse lado aqui também. Alfineta toda a volta. Você já deixou um espaço no próprio forro pra poder virar tudo, né? Isso, a lateral já tá aberta. Aí, aqui, eu acerto primeiro os cantos, pra gente não ter problema de não bater as costuras. E acerto o outro canto aqui. E vou alfinetando. Aqui... Aqui você vai costurar tudo, porque você vai, no caso, virar ela do lado, né? Isso, costurou toda a volta, desvira. Pega essa pronta pra eu mostrar aqui só. Vou pegar a pronta pra ela, aproveitar que o nosso câmera tá aí do lado, ó. Então, ó, aqui vai costurar toda a borda e vai desvirar ela aqui pelo lado. Já tá toda pronta, porque a gente já costurou tudo. E aqui, ó, quando desvirar ela vai tá assim. A gente pode prender as alças. Essa alça que eu tenho aqui é uma azul, ó, que eu vou só colocar ela na argola que já tá costurada lá e prender com um rebite. Aqui. E tá pronta a bolsa. Aí você pode pôr fecho, como esse fecho que eu coloquei aqui, ó. Esses acessórios são lindos, são muito interessantes, valorizam muito esse trabalho de bolsa. Então, pra você que tá acompanhando o nosso programa, tá gostando das bolsas, né? Tá gostando desses projetos? São esses tecidos que são os lançamentos aí, ó, que a Tela Lipo traz pro mercado de artesanais. Então, ó, aqui você vê o passo a passo todo da bolsa. Tá tudo aqui disponível. Esses tecidos estão sendo vendidos nas lojas de todo o Brasil. A Tela Lipo atende somente aos lojistas. Pra você que quer saber aí, a loja mais próxima da sua cidade, da sua casa, né? É Luzero, operadora 11, 2081-7474. Além desses vários modelos de tecidos de bolsas, tem os tecidos também para os aventais e os materiais completos aí pra você trabalhar com o seu artesanato. Quais são os materiais, doutor? Tem base de corte, tem as réguas, tem os alfinetes, tem essas alças, esses acessórios aí para o mundo do patchwork. Então, você que tá acompanhando o nosso programa, você que quer preparar bolsas pra dar de presente, pra vender, pra ganhar dinheiro, tem o ferrinho também, tem, na verdade, esse spray. E os produtos aí que você vai aproveitar e utilizar muito no mundo do patchwork, no mundo das bolsas e esses acessórios que a Tela Lipo traz pra todos vocês. Repito, informações pelo 0 operadora 11, 2081-7474 ou no site que é o telanipo.com.br, telanipo.com.br. E aproveito também pra falar da nossa décima edição do Festival de Patchwork, onde a professora Renata Silva será uma das professoras. É uma edição comemorativa, é uma edição especial, o nosso décimo Festival de Patchwork. Prova disso é que mais de 80% das vagas já estão preenchidas. Então, se você gosta de patchwork, se você quer viajar pra Campos do Jordão e ter cinco dias inesquecíveis, vem aí a décima edição do Festival de Patchwork. Não esquecendo que temos aí o curso básico e o avançado, né, e o intermediário, dentro desse festival, que será de quarta a domingo, teremos um dia a mais de festival, teremos um concurso de patchwork, teremos muitas surpresas, muito mais cursos pra você poder aproveitar bastante. Anote aí, informações no 0 operadora 11, 3888-1308. No nosso site, sempre você terá informações de todas as nossas viagens, viagens essas que vocês farão com muitas novidades. Então, não esqueça aí de viajar 0 operadora 11, 3888-1308. Vamos falar da OK Square Booking, pra você que não conhece esses papéis, esses acessórios. Nesse mundo maravilhoso do Square Booking, são vários os modelos dos papéis que vocês já encontram nas lojas de todo o Brasil. Então, vocês que têm acompanhado o nosso programa, vocês visitem aí o site oksquarebook.com, até porque vocês poderão adquirir diretamente da OK Square Booking os produtos. Então, diretamente da loja virtual, são papéis pensados em você que gosta do mundo do Square Booking. Então, acesse o site e visite o Facebook pra conhecer um pouco mais desses produtos. Eu não posso esquecer de falar que nesse dia 10 agora, nós teremos o dia do Ateliê Especial Natal. Nós teremos quase que 50 professores na rua Turiaçu 1267. É nosso último encontro desse ano, então você venha se divertir. Teremos professores de patchwork, patch aplique, tricô, crochê, bordado. Tem professor de biscuit, de pintura e pintura em tecido. Vamos reunir aí quase que 50 professores nesse super dia do Ateliê Especial Natal. E no nosso bingo, que é no final do dia, teremos até uma máquina de costura. Aí a entrada é gratuita, a gente sempre pede pra que você traga um quilo de alimento não perecível na rua Turiaçu 1267. Agora, dia 10, vai parar a Turiaçu, vai ser uma festa linda de Natal. Eu quero passar o telefone da Renata Silva, que é o 0, operadora 11, né? 9-8150-3405. 9-8150-3405. E o site dela, que é o www.ateliêrenatasilva.com.br. www.ateliêrenatasilva.com.br. Você queria dar mais uma dica? Esse é o outro modelo, doutor. Essa é reversível, usa dos dois lados. A gente logo, logo vai mostrando o programa também. Olha que lindo que ficou. É mais fácil até pra aquelas pessoas que estão começando, né, Renata? E as meninas têm esse, esse coisa de combinar estampa, de tudo. E assim, essa aqui, doutor, ela tem um bolso. Então, algumas que eu montei, eu montei com o bolso. O que sobrou do bolso, eu montei uma necessaire. Então, a gente... O que sobra material, já faz o sofrimento. E já usa, usa o forro, usa o pedaço que sobra das explicações, dá pra usar tudo. Ateliêrenatasilva.com.br. Eu quero agradecer demais você pelo carinho e pela audiência. O dia só começa depois do ateliê. Um ótimo dia pra vocês. Obrigado pela audiência. Amanhã tem mais ateliê, às 10 da manhã, pela TV Gazeta. Beijos, tchau, pessoal. Obrigado. Confira uma aula de dança do ventre com velas no Você Bonita. Hoje, meio-dia. Assista agora a Revista da Cidade. E logo após, Você Bonita. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho